O Brasil é um dos países onde a população de animais domésticos mais cresceu nos últimos anos. São milhares de vidas largadas à própria sorte, sem garantia de alimento, água ou abrigo. Mas existem pessoas boas nesse mundo também, como é o caso da Rízia, que cuida, abriga e resgata com muito amor mais de 100 gatinhos na sua casa. O pessoal me chama assim, lá vem a risa dos gatos! Primeiro eu tive o Mimí, Mimí Amarelinho, aí o Mimí morreu. Aí o Vinícius ficou chorando, que é meu filho caçulho. Chorava porque queria um gato amarelo, igual o Mimí. Queria porque queria, e todo dia era uma choradeira. Aí eu pedi da colega da faculdade, ele disse que tinha um gato amarelo. Aí eu fui buscar o gato amarelo, aí ficou o nome dele Mimí Itavares Segundo. Tempo é tudo para um animal abandonado na rua. Eles não podem esperar. A ajuda precisa ser imediata, urgente. E é esse o trabalho do protetor. Eles salvam vidas, dão novas chances para aqueles que foram, de certa forma, esquecidos pela sociedade. O Milano foi o primeiro resgate que eu fiz. Dia 16 de dezembro de 2014, eu saí da faculdade, estava fazendo uma prova. Acho que era até de processo civil a prova. Aí eu vi um gatinho amarelinho. Ele entrava e subia no motor do carro. E eu fiquei olhando aquilo, né? Falei, vou pegar outro gato. Vai ser mó confusão lá em casa, porque o pessoal aqui não gostava de gato não, sabe? A maioria deles é assim, é complicado. Porque a maioria que a gente resgata, eles estão doentes, estão com sarna, estão com verme, estão, às vezes, machucados, atropelados, estão com um filhote na barriga morto. A Leia mesmo é uma gata que eu resgatei, que ela estava com cinco filhotes mortos na barriga dela. Riz é uma mulher inspiradora, destemida, e faz questão que os mais de 100 gatos sejam tratados com carinho, mas explica que não é fácil manter o bem-estar deles. A gente mantém o gatinho com doações, porque o que acontece? É 200 quilos de granulado de madeira para eles fazerem cocô, porque gato, ele não é igual o cachorro, que faz cocô em qualquer lugar. Aí tem as caixinhas, aí eles fazem cocô lá na caixinha, aí é limpa a caixinha. Aí tem a ração. A gente está gastando 250 quilos de ração, prêmio. Aí o pessoal fala, mas a Riz é doida, que é da ração boa para gato. Por que que eu prezo pelo menos uma ração razoável para o gato? Porque um gato desse obstruído, eu vou ter que ter 2 mil reais na minha conta, livre para me levar ele no veterinário, se ele ficar obstruído. Ainda perigoso é ele morrer, fora as cirurgias que tem que fazer para desobstruir o gato. Extremamente criteriosa, antes de realizar qualquer adoção, ela faz uma entrevista bem séria com o interessado, para confirmar se a pessoa tem condições de cuidar do animal. Para adotar o gato, é o seguinte, a pessoa tem que ter a casa, sem rota de fuga, sem o termo de adoção. A pessoa tem que se responsabilizar pelo gato, a partir dali ela vai cuidar do gato. E quando eu dou o gato, eu vou lá ver lá, se eu ver que não é o que a pessoa não falou, eu vou embora com o gato, já vim embora com os gatos. Você pode ajudar o gatil Mimimilano, doando ração, medicamentos, auxílio veterinário, enfim, doando amor. E também pode entrar em contato através do WhatsApp 993954063. Podem comprar ração, deixar pago no pet shop, que é da preferência delas. Eu posso indicar o pet shop também, que me dá desconto, porque é muito gato. Aí também pode fazer doação de dinheiro, porque além de... Porque isso aqui é lavado todo dia. Que boa, sabão em pó, erbavete. Porque tudo isso tem um custo, né? O veterinário, ele estudou, ele tem que receber pelo trabalho dele, né? Ele não vai atender você de graça, só porque você resgata gato. A motivação da vida de Risa é ajudar os animais. Ela tem um amor inexplicável pelos gatinhos. E existe um estudo que comprova que os bichinhos apresentam uma melhora significativa na depressão, ansiedade e sentimento de solidão. Se tu gosta de cachorro, tu gosta de gato, aí quando um gato morre eu choro. Aí o pessoal fala, ah, mas a Risa chora. Não é porque a gente tem sentimento pelos bichos, a gente gosta deles. E eu gosto. As pessoas não entendem, você diz, ah, mulher é doida. Tá perdendo tempo dela com bicho, com gato. Eu tinha depressão, eu tinha ansiedade. Graças a Deus eu não tenho mais. Eles me curaram. Quem me curou foi eles.